Tá escorregando até lá embaixo Vamos ver Vou pela água ou vou pela terra? E aí? Vai, cara Abre o braço A bola foi feita A bola foi feita A bola foi feita Não vou escorregar aqui não Para Abre o braço Abre o braço Saindo, saindo Tô chegando Tô chegando na caixa Abre o braço 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 Obrigado.